Bem-vindo, bem-vindo ao nosso canal Marcos Digital Angola, como na verdade o nosso objetivo é dizer valor para você. Vem só aqui mostrar uma dica básica e rápida que na YouTube, você pode fazer a YouTube como fonte de renda para você. Eu atingi na YouTube, para você começar a ser pago pela YouTube, você deve ter mil inscritos e quatro mil horas de visualizações. As minhas quatro mil horas de visualizações, eu comecei no dia 14, está aqui, no dia 14 de março, perdão, foi no dia 13, 13 de março de 2022. De 13 de março de 2022, hoje são 23, 23, nesse momento, aqui ela ainda começou a fazer os cálculos, veja só, veja só, olha só. Já tenho na conta praticamente 1,2 euros, por causa do número de visualizações de vídeos que vocês vão vendo na internet, YouTube vai me pagando, está a ver? Quanto mais vídeos vocês verem na internet, YouTube também vai me pagando, só para ver que pela YouTube você consegue ter uma receita, uma renda extra, não é? Uma renda extra pela YouTube, mas tem de ser conteúdos sempre que agreguem valor. Então nós estamos aqui a criar condições de começar a dar algumas dicas que vão fazer o seu canal crescer, vão trazer receita para você. Imagina, eu já não faço nada, praticamente, de alguns vídeos, porque ela tem aqui, quais são os vídeos que estão a gerar nesse momento, receita? Nesse momento que estamos aqui a falar, a minha receita começou agora aqui em março, quais são os vídeos com maiores ganhos? Então, posso ver aqui, se você reparar, esses são os vídeos que vão gerando maior receita, está a ver? Você só fez vídeo uma vez e você vai gerando essas receitas. Então, quais são esses vídeos? Aqui embaixo tem, está a ver? Esse vídeo aqui, como enviar dinheiro em Angola, me gerou 0,20, aqui cartões Visa chegaram em Angola, me gerou 14, domínio grátis, gerou 2, ansiosamente, está a ver? Ele vai gerando receita de acordo ao número de visualizações. Então, mais outra fonte de renda, você que ela não tem, trabalhe no teu conteúdo, trabalhe no teu canal do YouTube, porque também pode ser uma fonte de renda. Eu espero que você goste dessa dica, Martin Digital Angola, inspirando você. Tamo juntos, valeu! Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Audio Jumbo